É hora de falar de futsal aqui no Balanço Geral. Os antigos diziam, futebol da bola pesada, né? O Tubarão entrou em quadra pelo Campeonato Catarinense e venceu o Concórdia. Vamos conferir os gols? O Concórdia abriu o placar com o Dudu. Mas o Tubarão buscou empate ainda no primeiro tempo, com Pastega. Logo no começo da segunda etapa, o Concórdia voltou à frente com Otto. O Capitão Júlio empatou mais uma vez para o Tubarão. E a virada veio com o Vini Escola. Caio Torres, por cobertura, fechou o placar e garantiu a vitória do time da Cidade Azul. Final, Tubarão 4, Concórdia 2. Com o resultado, o time chegou ao terceiro lugar no estadual, com oito pontos em seis partidas. Amanhã, o Tubarão encerra a primeira fase contra o Blumenau fora de casa. Bacana! Bacana! Tchau.